Como é que você não voa aí não? Caraca, hein, bro? Aí sim! Ah, é que é isso? Vai se matar, bro? Ah, me matou, me matou! Ah, esse cara joga demais, mano! Por favor, ninguém cai na minha frente. Da hora, primeira coisa que eu acho é uma miligam. Aí é top. O cara lá que faz live na Twitch, eu não sei o que eu quero dizer, no lugar da dúvida. Roubei a kill. Olha o cara aqui. Deitei outro. Matou dead? Vou matar esse cara. Vou pegar a kill. Dead, man. Onde é que tá o cara? Já matei dois, hein, galera. Já matei dois, que eu sou matador, hein. É, demais. Mata muito. Tem um aqui comigo. Tô indo. Atrás de mim aqui. Caraca, ele tá fugindo, velho. Caraca, eu tô jogando os granos de infusão. Matei. Matei um aqui. Matei. Caraca, velho. Eu vou ir pra treta aí, senão eu não vou matar um. Coitado. Já matamos todo mundo, meu filho. Não tem mais ninguém, não. Acabou, já. Acabou? Tem nada, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ainda tem um, ainda tem um. Tá aqui, tá aqui. Vou dar um quickscope, né. O cara colocou outro aí, já deu uma piruleta. Colocou trap. Ele que colocou trap? Aham. Deixa eu tomar um granado aí. Ele tá dentro do restaurante. Coitado, tá com pistola só, mano. Matei todo mundo, pronto. Tá vendo? Essas eu não gravo, mano. Tá vendo, galera? É isso aí que eu não gravo, ó. Aonde tá esse outro? Achei bazuca aqui, se alguém quiser. Eu pego, vai, vai. Matei. Você tem bala? Você tem bala, velho? Eu tenho, eu tenho duas aqui, ó. Mas eu não peguei o bala. Ah, peguei sim, peguei sim. Acabou? Acabou. Não acabou não, ele não caiu direto? Ah, não, verdade, é. Faz sentido. Oxi. Tem que expul aqui, quem quiser. Tem mais, galera. Tem mais. Pega o material, pelo amor de Deus. Ah, é a treva aqui. O material acabou, velho. Caralho. Nossa, eu ia passar aí fácil, mano, agora. Não. Normalmente eu ainda fico ligado, mas dessa vez ele é mole. Ah, fica ligado. Fico ligadão, velho. Normalmente eu não caio em trap, não. Tá maluco. Eu caio mole, eu morro de todos os outros jeitos. Mesmo em trap. Matador, né, Bruno? Fazer o quê? Aham, pro player. Aí, Jair, tem a minha shield aqui pra você, ó. Ah, mano. Tá vendo? Ele não precisa não, mano. Pô, ele pode ficar com um de vida, que ele é desvio da bala, velho. Certamente que sim. Qual dos dois belgas? Ah, aqui. Pô, nós achamos a doze nesse inferno de bosque. Achei um sniper roxa. Eu quero, hein. Eu tô usando aqui. Eu tô até de bazuca, meu. Eu fiz uma cidade. Tem o que ir na máquina. Não tô entendendo isso, não, mano. Faz sentido. A máquina é o quê? Sniper? Sniper, o comandante. É, sou igual mercenários, né, Matheus? Ai, cara aqui. Opa. Boa! Nossa. Dosada na cabeça. Caralho, maluco. É brabo. Ai, ai. Na cabeça. Errei uma ainda feia demais, velho. O cara tinha uma doze. Uma doze. É isso que eu tava querendo. Tem não, ele caiu direito. Ele escorreu de nada. Caiu, caiu. Pode ter. Tem mais 53 vivos, velho. Mas se tem alguém na cidade aqui... Não deixo. Pô, eu queria matar o último aí. Podiam ter deixado pra mim, né, galera? Tô zoando. Quer mais o quê também? Eu amei todas as skills dos belgas, bicho. Matei um só, velho. Eu tenho sério até agora. O único que eu queria matar é o jeito que ela lhe é uma barra. Tem um kit no telhado ali. O Elin tá carregando. Carrega aí, né? Eu tô carregando o kit, cadê? Telhado do canoa. Ah, tá tudo aberto aqui. Vambora já. Que susto, velho. Vixe o corvo caindo na minha cabeça aqui, velho. Boa do céu, bagulho. Ah, é. Cadê? Vou pra safe, já. Galera, safe. Safe, safe. Muito longe, velho. Vamos pra torres? É, eu tenho que ir por torres, né? Caraca, o Bruno é o cara de marca que eu conheço. De carona no... Eu sempre marco, velho. Um cara de carona no foguetão aí, se alguém quiser, pra chegar rapidinho lá. Vai chegar rapidinho lá e vai morrer esse cara de torres, né? Só pode. Pode ser que morra também, né? Tô só com três dois, mano. Meu Deus do céu, velho. Vai dar ruim com certeza, velho. Eu com duas pistolas não tenho assalti ainda. Tem a pistolinha roxa que se quiser. Eu tô com a pistolinha também. A gente ganhou a fight na cidade inteira e saíram de lá sem arma, velho. Como assim? Ih, vou morrer, mano. Certeza, velho. Não tem nem a R, mano. Meu Deus do céu. Nem a R branca. Não precisa não. Tem mata só de picareta. Pensamento, mano. Pensamento. Ele lança picareta daqui lá em torres tortas, velho. Mano, ia ser muito engraçado de 10 pra lançar picareta. Imagina, velho. Tô arremessa... Tô arremessa a picareta abaixo da testa do cara e ele morre. Qual, Brad? Ele nunca mais pode usar ela. Só pra avisar que nós estamos aqui. Qual o prédio, mano? Qual o prédio? É o N.O. de mim aqui. É do lado do Sida. O cara me viu. Eu não tô com o Sniper, então não vou nem brincar, mano. Na real. Ah, tem muito cara, velho. Tem muito cara. Vambora, vambora. Vambora, mano. Os caras estão... Nossa, estão rushando aqui. Corre, BR. Meu Deus do céu. Corre. Só corre. Só corre. Mano, vindo aqui... Meu Deus do céu. Ferrou, mano. Meu Deus do céu. Tem muito cara, bicho. Tem muito cara. Se fosse um só de boa. Mas são vários. Aí, derrubei um. Derrubei um. Aí, a gente fala aqui. Passa pro safe aí. Vamos dar... Não, não, não. Meu Deus do céu. Me deita não. Me deita não. Finaliza não. Finaliza não. Finaliza não. Finaliza não. Eu tirei. Eu vou cair. Eu vou cair. E me salvam lá embaixo. Vai, vai, vai. Ai. Tomei muito de cima. Caraca, tem dois squads lá, velho. Caralho. Quem tem, mano? Tava cagadinho de mim. Ai, o cara me derrubou. Derrubou não. Derrubou não. Deixa os caras. Os caras vão ter que vir. É esse que tem a vantagem. Eles tão me rushando aqui. Pula pra baixo. Pula pra baixo. Pula pra baixo. Não tem material. Não tem material. Nossa, muito dano. Caraca, eu travei aqui, né? Cadê os caras? Cadê os caras? Eu vou ficar escondidinho aqui, me curando, velho. Eu não tenho... Ah, tem cinco. Eu tenho um kit aqui. Se alguém matar, vai matar os dois aqui. Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô aqui já. Aqui, ó. Matei um. Boa, boa. Tem cara ali em cima ainda. Fio da Lisa. Boa, boa. Fio da Lisa. Forte. Deitei um. Outro já foi. Boa, boa. Tem mais, tem mais. Cadê, cadê? Cadê o cara, velho? Não sei. Vamos subir. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Pega ele. Um a menos. Tá embaixo? Não, tem mais um cara. Aí, aí, aí. Sim, sim, sim. Não tem material pra construir, velho. Eu tenho, mas, pô, não vou nem construir, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aff, mano. Que droga, velho. Boa, boa. Eu travei ele, mano. Ele ficou travado. Eu vi. Caraca, olha o loot caindo aqui. É nóis. Caraca. Se eu cair aqui, eu vou morrer de cara. Ah, eu tomei um dano também. Tem kit aí? Galera, tem gente já tirando na gente. Tem gente já tirando na gente. Tô vendo, tô vendo. É... Lá no lago, no lago, no lago. Aonde? No lago. Ah, peraí, peraí, peraí. Vi, vi, vi. Nossa, filho. Se eu tomar uma aqui, eu deito de novo. Alguém tem cura aí? Alguma coisa, não? Eu tenho atadura aqui. Ah, só tem atadura também. Quanto atadura você tem? Não, eu tenho atadura também. Alguém tem material aí? Eu tô com zero. Dei um shield lá. Tem pouco material, velho. Eu tenho 300 aqui de material aqui. Não, 300 é pouco, ainda pode deixar. Ainda é pouco? Por que é pouco? Não, porque se você me desce, eu ia ficar sem, caramba. Ah, sim, é pouco. É pra dar, é. Dei uma dentro, velho. Tem muito shield do cara. Caramba, velho. Cadê atadura? Quem tem atadura? Eu tenho, vou largar aqui, ó. Muito ruim ficar com pouca vida, assim, velho. Tem nego aqui, ó. Tem nego aqui. Nego em... N e E. N. Ai, caraca, eu não vou... Pegou uma, pegou uma, pegou uma. Ali, 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 cabecinha. Cabecinha ali, ó. Matou? Não. Ali, do outro cara correndo ali, galera. É correndo ali do lado. Acabou o material. Caralho, tem muito nego aqui. Tem mais um squad vindo ali, galera. Mais um squad. Eita, também sniper. Merda. Espera aí. Ah, esse cara vai trocar com os outros ali, já tem. Não, tem um rushando, tem um rushando aqui, ô... O Jelly, Jelly. Cadê, cadê, cadê? Como é que você não morre, não, filho? Morre logo. Oh, roa. Tem mais um. Vai, 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 material. Vai, material. Vai, até tempo, até tempo. Fica esperto com as costas, velho. É, tô sem material, né? Tô sem material também. O cara que morreu não tinha material. Vou ver. Matei um. E morreu. Ai, me deitou com um tiro, velho. Eu tava... Ah, eu ia lutear o cara, velho. Vai reviver? Ai, caraca. Eles tão rushando, eu acho. Cadê, peraí. Caraca, me fez cara aqui. Cadê, cadê? Foi mal, mano. Foi mal. Eu ia pegar esse carro dourado do maluco ali. Acabou o material, acabou o material também. Matei... Ah, é outro já foi. Ah, é outro aqui, 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 aqui. Meu Deus. Onde? Tô exposto. Meu Deus do céu. Aqui na frente, mano. Aqui na frente, em N, N, N. Matei, matei, matei. Tô sem material nenhum, velho. Cara, todo mundo? Alguém tenta. Tem mais um, tem mais um, eu acho. Eu vi, eu vi. Cadê, cadê? Ah, ele tava até embaixo, tava até embaixo. Boa, galera. Boa. Tem muito cara, bicho. Tem muito cara. Se fosse um só de boa, mas... Tão vários. Ai, tomei muito de sin. Caraca, tem dois squad lá, velho. Não, caralho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pula pra baixo, pula pro material. Não, mas não. Eu tô até escondidinho aqui, me curando, velho. Eu não tenho cura. Ah, tem sim. Eu tenho um. Cara, aqui em cima ainda. Não dá. Tem um. Foi. Tem ali, ali. Ah, chega, chega, chega. Colou. Tem nego aqui, ó. Tem nego aqui. Pera aí. Como é que você não morre, não? Matei um. Ai, me derrto com um tiro, velho. Eu tava... Ah, eu ia lutear o cara, velho. Ele tá duro aqui, ó. 120. Vou tomar duas aqui, mano. Faltou um minuto ainda, tá de boa. Deixa eu ver se tá muito longe. Nem tá muito longe, mano. Relaxe. Não, dá pra entender, dá pra entender. Eu tô com muito pouca vida, bicho. Bala de foguete, alguém tem? Alguém tem bala de foguete? Os caras não droparam vida, não, galera. Ô, Gê, eu dropei até duro ali atrás, pra você falar, hein, mano. Aqui, ó. Pera aí, pera aí. Pera aí, que eu acho que vale a pena entrar nisso aqui. Mano, não tem árvore nenhuma aqui, velho. Beleza, tá de boa. Peguei duas ataduras aqui, me recupero de novo. Ô, eu dropei dez ataduras, mano, ali atrás. Dez? Aonde? Tá lá atrás. Achei, achei, achei. Os caras não tinham nada, velho. Material, fio. Tá zoado, né, mano? Muito zoado, velho. Eu passei ali dentro também pra pegar material, os caras não tinham nada, velho. Deve ter cara ali em cima, com certeza, velho. Com certeza, mano. Tem, tem, óbvio que tem. Tem 22, velho. Tá muito fechado já. Pera aí, deixa eu me curar aqui. Já vi cara trocando o deponto. Vamos correr pro safe, então, mano. 8 segundos. Agora é corrida total, agora, velho. Ninguém tem bala de foguete, não? Foguete tem duas, eu tenho duas. Tenho só 12, mano. É, perguntei mil horas. Aqui, ô Bruno. Opa. Ali, achei cara LL. Mas não dá bala não, dá bala não. Safe. Relaxa, relaxa, relaxa. Mas tem um bundão paradaço, mano. Ah, vou encerrar. Não, mano. Zero bala. Tem um cara paradaço, cara. Esse cara tá bloqueando lá, embrasado com os outros. Tá de boa. Ó, rushou ali em 105 lá, ó. Eles tão trocando com eles lá, velho. Ah, quebrei a ponte do cara. E aí, vamos subir? Deixa os caras se matar, velho. Deixa os caras se matar primeiro. É, mano. Acho que é mais vantagem pra gente, ó. Eu não tenho vida não, mano. Pra tomar bala assim. Nossa, tô quase morrendo. Vou morrer garantido, mano. Mano, eu vou ficar escondido aqui. Nossa, mano. Deu ruim. Vocês não tem vida aí não, galera? Vida não. Por que eu tô construindo com essa bosta assim? Eu, hein, mano? Eita. Mano, você tomou a barra. Caraca. Aff, já me deitaram. Matei um. Vai finalizar, vai finalizar. Vai finalizar, vai finalizar. Só um min, só um min. Aí, lá. Vai em cima. Boa. Aqui, 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 ó. Vai finalizar só pro prazer. É o lixo. É o lixo. É o lixo. É o lixo pra matar o cara, velho. É verdade. Caraca, mano. Que cara lixo, velho. Sabe aquele pensamento do tipo assim, eu morro, mas eu vou levar um comigo? Sim. E sou eu que ele levou. Tem atadura? Não. Tem atadura aqui na frente, ó. Ah, me mataram, velho. Na hora que eu ia pegar atadura. Pera que tô indo. Tô terminando aqui o Renan. Nossa, acho que ele tá rushando. Deixa eu ver. Não, tá não. Onde que foi? Onde que foi? Não sei. Ele deu a bala, eu tava passando aqui, velho. Ele deu a bala. Tá lá na frente, só. Tá lá em 75. Dá pra reviver, dá pra reviver, dá pra reviver. Eita, caralho. Foi pra reviver, pô. Aí deu mole, mano. Aí deu mole. Fui botar o cabeção lá, vacilou. Deixa eu reviver. Revive aí, revive. Já tão aqui colado, filho. Calma, que dá tempo. Mas tem três ainda. Você deve tá trocando. Tão trocando lá, tô ouvindo o tiro. Revive lá, vou pegar atadura aqui. Vacilo, hein, ratão. Aí, revive aí. Já deu pra atadura pra eu me curar aqui. Beleza. Vocês têm atadura aí? Aham. Eu vi um cara ali. Eles tão trocando loucamente lá, velho. Faltou só aquele... Faltou só aquele... Caraca, hein, Bruno. Aí sim, meu parceiro, Bruno Peirard. Caralho, o maluco é brabo. Ah, é, velho. Ele vai reviver lá. Pode rushar naquela base do lado, galera. Peraí, tem um cara mirando aqui. Tô com pouco material, velho. Também. Tô com 57. Tem um material lá na frente. Tô com 10, mano. Que lixo, velho. Pior que os caras não enxeram nada de material. Os caras tão aqui dentro? Caraca, o Renan não matou ninguém, bicho. Não matei até agora, velho. Os caras tão aparecendo eu. Cadê os caras? Cadê os caras? Eu confio. Calha, calha. Aí. Ah, não matei ainda, velho. O cara tá com o escudo pra cacete, mano. Nossa, tô tomando de outro lado aqui. Rushou eu, rushou eu. Aonde? Nossa, nossa. Aqui, aqui, aqui. Vai finalizar. Vai, 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 Bruno. Vai, Bruno. Matei, matei. Tem mais, tem mais. Não, vai, vai abraçar. Vai se matar, Bruno. Coitado. Coitado, você. Tem mais, tem mais. Tem mais, volta o cano, volta o cano. É só, acho que é só isso que eu vi. Engraçado, vocês têm visto o mission. Ah, me matou, me matou, mano. Caralho. A resposta do Belga, Matheus. A resposta dele. Revive, revive, revive. O cara tá rushando. Tá rushando? Tá rushando. Caraca, meu material. Fudeu. Eu tenho aqui, Renan. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aí, pega aí. Pegue, pegue. Pegue aqui. Pegue aqui. Ele tá embaixo do aí, mano. É, eu vi. Ah, B. O cara joga demais, mano. Os caras jogam muito, velho. Eu fui botar a cara aqui. Não tem como não, mano. Meu Deus, mano. Era o squad inteiro, velho. Era o squad inteiro. Era o squad inteiro. Não, não, era. Nossa, mano. Os caras tão doidos, velho. Os caras é goth. Os caras é goth. Os caras é goth. Olha, mano. Cê é louco, velho. Cê é louco. Mas tá bom. Tá ruim, não. Oito kills. Tá suave. Galera, deixa o like, então, aí. Deixa aquele like, aí. Tchau, tchau.